Uso da crase na indicação de horas. Volto às 10 horas. Usamos a crase, pois é uma hora determinada. Às 9 horas, estarei lá. Também usamos a crase, pois é uma hora determinada. Chegue após as 15 horas. Depois da preposição, após, nunca usamos a crase. Fiz as 3 horas de pausa. Não usamos a crase na contagem de tempo. Lia de 2 a 3 horas por dia. Na construção de tanto a tanto, nunca usamos a crase.